Então, galera, cada hora é uma coisa, né? O CF acabou de fazer uma fala na tribuna hoje, terça-feira, 19 de junho, dizendo que, em virtude de um requerimento de pedidos de informações que o Donato pediu para o governo relacionado ao polêmico 68, que todos vocês sabem, nós somos a exaustão do quanto é prejudicial para a educação infantil, ele disse que todo mundo quer esse projeto e, depois de um polêmico debate, todo mundo concordou. Bom, vocês sabem o que está por detrás disso. Como ele acabou de anunciar isso, é mais um motivo para vocês irem quinta-feira lá na nossa manifestação, em frente à SMS, 14 horas, porque nós também vamos questionar a anuência do secretário de Educação em relação a isso, ok? Então, se a questão dos polos não te atingia, a questão desse 68 te atinge de morte. Então, depois, não reclame que não foram avisados. Todos, a manifestação, dia 21 às 14 horas, em frente à SME. E tem mais um dado, realmente, os atrasados do VA e do VR e o PDE estão na Folha. Só não foram ainda publicados os critérios, que se não for aprovado até quarta-feira, a gente aproveita também o momento da manifestação para pressionar o governo. Sem temer a luta jamais, defendendo a educação infantil até o último segundo da prorrogação. Quinta-feira, 14 horas, em frente à SME. Não a CF, não a destruição da educação infantil e vamos para cima. Ah, veja abaixo o link da fala do CF, tirando uma com a cara de todos aqueles que se posicionaram contrários ao PL 68, ok?